Achei mais um analytics legal aqui, você vê dessas 91 mil visualizações, as últimas aí, você observa aqui, eu peguei e fiz um filtro aqui, para acessar os dispositivos, saber que dispositivos, ao redor do mundo todo, as pessoas usam para olhar o nosso canal. Então você vê aqui, dispositivo móvel, são celulares, dispositivo móvel, desses 91.347, 75.877, ou seja, 83% acessaram por celular, dispositivo móvel. Depois você vai ali, segundo lugar é computador, segundo lugar foi por computador que acessaram aqui, que são 8.158 pessoas, ou seja, 8,9% acessaram pelo computador. Depois nós vamos lá, TV Smart, aquela TV que entra direto aí na internet, acessa vídeos e tudo mais, aí, ó, TV, por TV, 6.118, que significa 6,7% de todas essas visualizações, visualizações desses 91 mil. E por último aqui, menos que se usa aqui para acessar o canal, o dispositivo é o tablet. O tablet aqui nós estamos com, vamos ver aqui, 1.192, 1.192, ah, está enrolando a língua hoje, hein? Está ruim a coisa, 1.192, ou seja, 1,3% desses 91.347, acessaram através do tablet. É impressionante, a gente olha esses analíticos aqui e a gente fica impressionado quantos dados que a gente tem possibilidade de encontrar aqui, como youtuber, né? Para que a gente...